E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Gente, estou aqui pra trazer a corrida do Harry Danger na Minecraft Eu estou fantasiado de Kid Danger, o Wesley está fantasiado de Capital Man Quase esqueci, fala um oi aí Wesley Salve galerinha E quem vocês acham que vai ganhar a corrida de Lucky Block de hoje? Comenta aí nos comentários Então agora vai passar um videozinho pra vocês explicando como funcionam as regras E a gente já volta com o vídeo O minigame Corrida de Lucky Block funciona da seguinte forma Quem chegar em primeiro, no fim do mapa, com todas as Lucky Blocks quebradas, vence Mas a corrida está cheia de níveis Parco na lava, corridas com velocidade E esses níveis não podem ser pulados Então, para começar, todos os jogadores vão ter uma picareta de ferro e 64 pães Façam suas apostas e que vença o melhor Então, hoje a Lucky Block é temática do tema Harry Danger Wesley, fica aí embaixo, vou fazer a contagem regressiva É 3, é 2, é 1 e valendo! Quem chegar no último é a mulher do padre que eu já comecei com azar Meu Deus do céu, eu já comecei daquele jeito né Wesley, meu Deus É só abrir as Lucky Blocks, não precisa ficar pegando os itens, só abre tudo O XP é muito bom TNT, dinamite, socorro, socorro! Caraca, explodiu foi tudo agora Caramba, então vamos lá gente Não se esquece de comentar quem vocês querem que vença Se vai ser o Capitão Man, se vai ser o Kid Danger Então vai Wesley, eu acho que as minhas Lucky Blocks vão de azar Só pode, só tá de azar cara Ó, muito da hora isso aqui Vamos pegar isso aqui, tudo Vamos pegar isso aqui, tudo Que isso aqui tudo é muito importante Ah é Wesley, uma regra que eu falei pra você Se vier um baú desses e vier Picara e vier Lucky Block dentro Você tem que abrir, entendeu? Eu já sei, eu tô ligado nessa regra Opa Ai ai, sorte, 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 sorte Boa, boa, boa Sorte, vê sorte, vê sorte, dá hora Vamos lá Villager, fica pra lá TNT, não, 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 TNT, TNT Meu Deus Gente, essa tá sendo a corrida do Lucky Block Que eu mais tô com azar da minha vida Que isso Wesley, deixa eu te falar um negócio Eu tô invicto, cara Ou seja, eu não posso perder Ah, veio o dinamite de novo Meu Deus Isso que eu não tô nem precisando usar meu arco pra te matar Eu tô achando que o Wesley manipulou minhas Lucky Blocks E colocou seu Lucky Block de azar Ah, eu tô preso Eu tô achando isso Só tô achando Porque só tá vindo o dinamite Ô Wesley, para Sai Eu tô sem vida Sai pra lá Boa Sorte Ai, 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 sai de perto, sai de perto, sai de perto Dinamite Wesley Barra dificulte zero Barra dificulte dois Você vai se ver comigo, Wesley Vamos lá Ai, é hoje que eu tirei Mano, essas Lucky Blocks não param de vir TNT, velho Que isso Não Eu não aguento mais ver TNT aqui a vida Mano, tu não vai acreditar Eu caí no posto de lava e comecei a jogar Lucky Potion Porque eu joguei sem querer E do nada veio o efeito de não levar dano Pra lava Eu não morri Ai, que sorte Barra azar Eu fiquei com nada de zed Pera, eu vou ter que meio que burlar o que eu parco Por quê? É, eu também voltei porque eu não consigo pular o negócio lá Obrigado Assim Assim Cara, eu não posso perder pro Wesley Eu tô invicto nessa Ah Obrigado, Wesley Valeu Você me ajudou muito Wesley, por que você me deu spawn point? Não deu spawn point não Wesley, eu tô nascendo na lava agora Wesley Eu não decidi spawn point não Pode Valera, Valera, Valera Aqui Eu não vou te atrapalhar com o meu arco não Tá sendo muita injustiça contigo Verdade, mano Meu Deus Aqui Boa Boa Natanzinho Meu Deus Tu tem futuro Aqui Ah, não vou pegar a diamante não Assim Mas ó, só toma cuidado Para se vir em baú Eu sei O Lucky Block dentro Aí tem que abrir o Lucky Block Entendeu? Só toma cuidado com isso Vai Ô Wesley Meu Deus Como é que eu tô tendo tantas arras? Não é possível Isso não pode ser Meu Deus Aqui Meu Deus Eu caí de novo na lava Gente, eu nunca consigo passar desse parco de lava Nunca, nunca, nunca Eu que fiz o mapa E eu que sou ruim no mapa Onde já se viu isso? Ai, tem um esqueleto brigando comigo Eu sou mais forte que o esqueleto Calma Aqui Aqui Não, o esqueleto quase me derrubou Fui muito pouco Ainda bem Ah, você não era mais forte que o esqueleto? Boa Toma E boa Consegui Consegui chegar na segunda fase Agora eu preciso correr Contra o tempo Olha o que eu fiz com o Bob Pendi o Bob Agora eu posso Ponto Difficult 0 Barra de dificult 2 Tem leite aqui Nossa, o Wesley começou a ficar de noite Peraí Barra Uma perguntinha, Nathan Eu posso comprar uma picareta melhor? Claro que pode Caraca, eu comprei uma picareta Que coisa eficiente Ah, vamos ver Quem vai chegar primeiro, hein Vamos ver Só vamos ver Bora Bora Ai, meu Deus Ai, socorro Ah, é hoje que eu tiro a vitória do Nathan Socorro, socorro Hoje o Wesley Quero tirar a vitória de tudo, né Eu já percebi isso Caraca Meu Deus, a bruxa me envenenou Socorro Dane-se Eu vou assim mesmo Eu vou até o final Ai, socorro Não tem um bloco Eu não tenho um bloco Ai, tinha leite lá atrás Eu podia ter pego Calma, eu preciso fazer um bloco de diamante Mano Eu tô vendo tudo com cegueira E eu tô indo Meu Deus Eu preciso subir ali Como é que eu vou subir ali? Ah, eu caí Eu caí Eu vou subir assim, meu Ah, não Olha Eu perdi todos os meus defeitos Calma Gente, essa nook bloco tá dando muito azar Meu Deus Meu Deus Não, eu caí de novo Eu explodí de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só tem azar Ai, eu perdi meus defeitos à toa Só tá vindo azar, cara Você tá lá em cima já, Nathan Mano, eu não esperava por isso Só tá vindo azar, Wesley É, Nathan Caraca É, Nathan Oi, Nathanzinho Ué, não, não Ah, como é que eu vou subir aqui se eu não tenho um bloco? Ferrou Só tenho esse bloco Wesley, para 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 de brincar Não tem um bloco pra subir ali Não tem bloco? Não, não tem bloco Deixa que eu crio uma ponte pra ti Boa Aqui Vamos logo Antes que venha muito azar Maçãzinha Maçãzinha Legal Ah, não Olha só qual dificuldade Vai Ui, quase Quase Vai Quase Vê se tem Então, ó Tem Agora veio o lucky block dentro do baú Então eu sou obrigado A quebrar esta lucky block Deixa eu pegar Deixa eu pegar isso aqui E isso aqui O que é isso? Uhum, legal essa poção Legal Muito legal Wesleyzinho Ô Wesley É? Você gosta da série Harry Danger, cara? Eu gosto, cara Mas como eu já disse Eu gosto mais de Thundermans Ah Gente Vamos entrar de novo nessa briga Qual série vocês preferem? Thundermans Ou Harry Danger? Comenta aí nos comentários Eu sou do time Harry Danger O Wesley é do time Thundermans Então comenta aí Qual sua série favorita Eu vou usar a Enderpeel Pra ir lá pra cima Porque Eu vou acabar morrendo Não, eu caí Eu tava lá no final já Meu Deus Ai, não Eu sou muito burro Meu Deus Eu caí Gente, essa corrida lucky block Tá sendo muito, muito louca Que isso Cadê o Wesley? Eu não tô ouvindo nem o Wesley mais Assim Hum, cai de novo Meu Deus, boa, boa Ainda bem que o Wesley caiu Chegou a hora daqui Ó Boa Vai, a gente não pode errar A gente não pode errar Boa 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 Vai, 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 vai Assim Assim Hum, Andrão Eu tô vendo o ladrão Calma, calma Calma Eu vi o ladrãozinho O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, Wesley? Isso tava com velocidade Eu não sei Sei não Ué, mas O command block Dá velocidade Wesley Mas eu não peguei Tem um command block No começo da Da, 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 da Corrida Que te dá velocidade Esse é o objetivo, Wesley Ah, eu não sabia Porque eu não consegui pegar velocidade Eu tô falando tipo Bloquinho, bloquinho Meu Deus, que burro Ah, isso é trapaça Não é trapaça não Você que nunca assistiu a série Galera, eu tô invicto Será que eu vou conseguir vencer? O único motivo de eu não vencer É só se eu for muito burro O Bob O Bob acabou me matando Tá Wesley, se tu tiver enderpeio Você pode usar, tá certo? Eu deixo tu burlar o sistema Já que você foi meio burrinho aí Ai Acertei o MLG, gente, eu tô muito boa nesse negócio de MLG Meu Deus Dificulte, dificulte Boa Vamos lá, vamos lá Bob de novo Vai pra lá, Bob, vai pra lá Quebra, peraí Vou dar barra aqui ou vai ser mais fácil Então vamos lá Wesley, quero ver se ganha de mim Duvido Deixa eu pegar isso aqui na mão Já tá indo, já Boa, 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 boa Será que Wesley consegue chegar a tempo? Eu acho que não, hein? Vamos ver Vai, só vai As minhas últimas duas aqui, Blocks, hein? Vou comer isso aqui também Que isso é muito importante Ai, Wesley Quebra isso aqui E quebra isso aqui também Ô, seu bobão Eu vou acabar morrendo Ai, morri Foi Calma, calma 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 que eu tô sem balde d'água Ferrou, 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 ferrou Ferrou, calma Assim Pronto Boa Sem balde d'água Como é que eu vou fazer isso aqui sem balde d'água? Wesley, não vale Ué No comando de bloco Tem no comando de bloco, Wesley Aí a gente vai Ô, Wesley Esse último parkour aqui Você não pode usar enderpeel, entendeu? Wesley, se você acertar essa flecha em mim Você vai se ver comigo Se você acertar essa flecha Você vai se ver comigo, Wesley Pronto Não deu E esse último parkour aqui Não pode usar enderpeel Tem que fazer o parkour mesmo Pronto, galera Agora eu só preciso acertar enderpeel Vamos lá Vamos ver se eu consigo acertar Ai, ai Errei Caraca Eu buguei Errou Eu buguei Calma Eu buguei Caramba Eu buguei, eu buguei, eu buguei, eu buguei Caraca, caraca Eu buguei Ah, eu errei Eu buguei, eu buguei, eu buguei, eu buguei Eu vou ter que morrer Ah, consegui, consegui, consegui Ah, eu venci Boa, galera Eu venci, eu venci, eu venci Tararararara Eu venci, eu venci, eu venci Eu venci, eu venci, eu venci É minha desculpa Eu tô comendo pião Ah, você tá comendo pião? Essa é sua desculpa Não tô nem jogando sério Ah, não tava jogando sério Ele não tava jogando sério Ele quase se tomou fast-me Ele não tava jogando sério, galera Mas enfim, é isso aí, galera Eu continuo invicto Comenta aí quem você prefere Se é o Harry Danger, se é o The Thundermans Vem cá, eu já te dou um TPzinho aqui TP Wesley X Nathan Então é isso aí Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal Que é muito importante, ativa as notificações Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu, falou e tchau Caraca do infinito E aí E aí E aí E aí E aí E aí